aqui galera escova vou estar mostrando somente o visual do produto e fazendo uma breve ligação aqui porque eu não tenho entendimento nesse material e nesse produto então estou mostrando somente o visual da escova para quem está interessado em comprar então aqui é a caixa dela embalado dessa forma aqui está a escova a caixa que vem com o manual não sei se tem português creio eu que comprei numa promoção né mas no site do mercado livre tem ela mais barata mas eu não sei né e também não aconselho por causa da garantia né esse site mais conhecido proporciona a garantia e desse produto então por isso que eu também comprei nesse site conhecido para ter real certeza dessa garantia não tem mistério a escova é uma escova material assim plástico né rígido aqui ó aqui ela tem as pontas rígidas também essas ponta aqui que eu acho que o pessoal fala que é de silicone né ela é macia ela entorta aqui ó aí eu não sei como é que passa no cabelo essas coisas como falei estou mostrando o visual do produto para quem está interessado em comprar você compra que é para uma amiga acaba de dois pinos o padrão é aquele tá falando que é 2.5 né mas padrão desse pino que é 10 ampere ele não tem terra né aqui tem os botões para você fazer efetuar o controle né né esse primeiro aqui liga e desliga esses dois aqui aumenta a temperatura e aqui tem um visor você visualiza ali a temperatura né subindo e descendo está fazendo ligando aqui na parede nem fazendo um breve teste aí com ela já porque aqui ó ela não ligou você tem que pressionar o botão para ligar é o padrão novo aí na 10 ampere aqui ó você pressiona e ela vai ligar ligou o visor ela acho que ela já ela arrumou na temperatura ambiente aí está subindo né esse digital ele vai subindo conforme a temperatura e você pressionando aqui o mais ó você aumenta e diminui aqui ó deixa eu ver o mínimo que chega ó 80 graus eu não soltei do cabo aqui porque essa escova como eu falei para uma amiga já até abrir aqui a embalagem né estou fazendo esse vídeo aqui para fazer essa demonstração e aparenta está toda normal né então é isso aí galera valeu grande abraço